Boa tarde, segunda-feira já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do som do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Jovem é morto a tiros em una. Caminhão do lixo perde o freio na curva da morte em Cachoeiro e três ficam feridos em acidente. Economia capixaba apresenta crescimento. Motorista fica ferido ao tombar com carreta carregada com calcário em Cachoeiro. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. Seja muito bem-vindo ao Ronda da Cidade. A gente começa essa edição falando de homicídio. Um jovem foi morto a tiros na frente da família no final de semana na Cidade de Una. Samuel de Fraga está chegando para contar esse caso para a gente. Pois é, Wanderson Amorim, o jovem Miqueias Bento de Oliveira Silva, de 24 anos, foi morto com quatro tiros na porta de casa, enquanto lavava o seu veículo no bairro Quilombo, em Una, região do Caparaó. Olha, esse assassinato aconteceu por volta das sete horas da noite. A esposa de Miqueias, de 19, estava na frente de casa, acompanhada do filho. E os dois estavam ali vendo o rapaz que lavava o veículo. Quando o homem chegou, efetuou vários disparos contra Miqueias, que foi atingido na boca, no abdômen e pescoço. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, mas já chegou sem vida na unidade. Antes de morrer, a vítima, o Miqueias, disse para a esposa o nome do atirador e do mandante do crime. A vítima, segundo a polícia, tinha envolvimento no tráfico de drogas e o homicídio pode ter relação com a disputa por pontos de drogas na região. O corpo de Miqueias foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e a polícia investiga o caso. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia na elucidação desse crime, é só ligar para 181. Não é preciso se identificar. Wanderson? Felizmente, essa é a conta que chega, né, para quem se envolve com o tráfico de entorpecentes. Dois caminhos, Chilindró ou vai para o caixão. Não tem outro caminho, senão esses dois, né? Quando se arrepende a tempo, né, ainda é possível se salvar, mas na maioria das vezes, esses são os dois caminhos. Foi assim que aconteceu com o Miqueias, que se envolveu com o tráfico de drogas. A polícia já tem o nome, né, do atirador, já tem o nome do mandante. Então, assim, agora é questão de tempo para a polícia colocar a mão nesses criminosos e colocá-los atrás das grades. Agora, a gente fala de economia. A Federação das Indústrias do Espírito Santo divulgou os indicadores da atividade econômica aqui no Estado. Os números são muito animadores. No Espírito Santo, os setores da indústria, serviços e agropecuária apresentaram o maior indicador de atividade econômica, sendo os principais pelo resultado acima da média nacional, que é de 1,7%. Os dados são do Observatório da Indústria da FINDES. Esse crescimento se deu, né, por todos os setores, o agropecuário, a indústria e os serviços, eles cresceram. E aí, em termos de destaque mesmo, eu posso trazer dentro da indústria o setor de transformação e o setor de serviços como um todo também, que acabou, né, usufruindo ali e se beneficiando dessa movimentação pós-pandemia. Somente no primeiro trimestre de 2022, a economia capixaba cresceu 4,4% comparado ao mesmo período do ano passado. Foi o que apontou o indicador de atividade econômica da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Segundo a economista, a guerra entre Rússia e Ucrânia impactou o cenário econômico do país com o aumento da inflação. Conflito Rússia e Ucrânia, a gente entende que é o principal, vamos dizer assim, evento desses três primeiros meses, em especial pensando no Espírito Santo, porque esse conflito, ele acabou fazendo com que o cenário mundial, né, se deparasse ali com aumento de inflação por causa de preço de combustível, preço de energia, e a gente tem ali uma expectativa também de redução do crescimento global. Lembrando que o Espírito Santo é uma economia voltada, né, ali pra fora, a gente tem grandes empresas, né, e boa parte da nossa economia exportadora, então, de fato, isso exige uma atenção nossa para os próximos meses. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, a economia do Espírito Santo segue em um processo de ascensão. A gente tem, por exemplo, o setor de agro aí, que já performou bem no primeiro trimestre, com expectativas reais de fechar o ano, né, em crescimento, a gente tá num ano que é importante pra lavoura do café, então, eu acho que esse é um setor que a gente pode mais assegurar. O setor industrial vem performando bem também, mas é um setor mais suscetível às incertezas do mundo, à questão do conflito e eventuais, vamos dizer, recrudescimento de pandemia. E o setor de serviços, ele também acaba respondendo muito a questões conjunturais internas, e aí, de fato, a gente tem eleição que pode acabar mexendo um pouco com isso, e a inflação alta também. O setor industrial capixaba cresceu 6,1%. Já os setores de energia e saneamento teve um crescimento de 5,1%, enquanto a construção alcançou um patamar de 3,5%. Todos esses números foram alcançados graças a análises realizadas pelo Observatório da Indústria. O Observatório, ele é um centro de inteligência aqui da Federação das Indústrias do Espírito Santo, que trabalha em diversas frentes ali, com dados, com pesquisa, com análises setoriais, e que neste momento está se abrindo, vamos dizer, para a sociedade, por meio de uma infraestrutura física mesmo. A economista faz uma análise econômica para os próximos meses. Embora esses três primeiros meses do ano de 2022 tenha trazido um recrudescimento ali da pandemia, devido à vacinação em massa ali, a gente não precisou retomar algumas medidas de distanciamento, de fechamento de atividade, então isso propiciou sim com que o Estado do Espírito Santo, auxiliou ali ao crescimento de 4,4% do Estado do Espírito Santo nos três primeiros meses do ano. E uma mulher foi agredida com uma pedrada pelo próprio companheiro. Ela saiu para a rua para pedir ajuda aos vizinhos e o agressor fugiu. Ele acabou fugindo, não foi preso ainda, e o Natan vai contar os detalhes agora desse caso. Pois é, Vanessa, mais um caso aí de agressão contra mulher, que a gente registra aqui na região sul, dessa vez em Cachoeiro de Tapemirim, no bairro Zumbi. O homem tentou matar a esposa dele, apedradas, aqui em Cachoeiro. De acordo com a polícia militar, a mulher contou que eles estavam em uma discussão quando ele pegou a pedra e começou a atingir essa mulher várias vezes na cabeça. Ferida, ela saiu de casa e foi até a rua, onde pediu ajuda aos vizinhos. O autor das agressões fugiu da casa logo em seguida que essa mulher pediu ajuda. Essa não foi a primeira vez que este casal acabou aí discutindo e essa mulher foi agredida a golpes de pedrada pelo companheiro dela. As buscas foram realizadas pela polícia militar, mas o agressor não foi localizado. A mulher foi orientada a procurar a polícia e registrar queixa na delegacia contra este homem. Mas vale a pena ressaltar, Anderson, que a mulher tem sim que procurar a delegacia, tem sim que registrar queixa, mas não vale a pena fazer todo esse processo, ter todo esse trabalho e logo depois voltar com o marido, se reconciliar e tirar essa queixa na delegacia. É preciso continuar até o fim, porque se um homem começa com uma discussão, com uma agressão, ele pode ser capaz de piorar ainda mais essa violência. Então, qualquer tipo de atitude que você está recebendo em casa, você que aí tem uma discussão com o marido, uma agressão verbal, que é através da fala, já pode ficar atento, porque isso pode evoluir para uma agressão ainda pior e quem sabe até chegar a ponto de risco de morte. Então, precisa ficar atento a esse tipo de atitude dentro de casa, né, Anderson? Por sorte, essa mulher não foi morta com esses golpes aí de pedra e foi socorrida pela polícia ali, pelos socorristas para o hospital. Anderson, eu volto no estúdio com você. Essa mulher tem que procurar a polícia para dar queixa, pedir medida protetiva. Ela mesmo já disse que não é a primeira vez que é atingida por golpes de pedra. Insiste, né, em ficar com esse rapaz, né, com esse valentão e o pior pode, sim, acabar acontecendo se ela não adotar as medidas legais para afastá-lo, né? Infelizmente, é o que acontece no dia a dia, na vida de muitas mulheres. E depois do intervalo, motorista fica ferido em acidente com carreta em cachoeiro. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo, 28 999461607. Tá na bronca? Tem um problema no seu bairro? Manda pra gente, manda pro Ronda da Cidade, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e também às sete da noite. E a Secretaria Estadual de Transportes fez um cerco, né, está apertando o cerco contra o transporte clandestino de passageiros aqui em Cachoeiro. Pra isso, tem feito fiscalizações na cidade. O Natan está de volta e conta mais sobre essas fiscalizações. Vanderson, a Companhia Estadual de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado do Espírito Santo, a CETURB, está fazendo uma operação em apoio com as prefeituras e a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Essa fiscalização é de combate ao transporte clandestino em vários pontos do Espírito Santo. A nova etapa de ações de fiscalização teve início no último dia 7, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. A equipe realizou seis abordagens, cinco atuações e três remoções de veículos irregulares que passavam pelo bairro Guandu, aqui em Cachoeiro. A operação é realizada com a ajuda de cinco guardas municipais, dois policiais militares, dois agentes de trânsito, três fiscais de transporte da prefeitura, além de seis agentes da CETURB Espírito Santo. No total, desde o início da fiscalização, foram abordadas mais de 80 veículos e 22 autos de infração foram expedidos. A operação vai acontecer em toda a região sul do Espírito Santo até o final deste mês, Vanderson. Então, quem tem o veículo irregular, a van irregular, o automóvel irregular, tem que ficar atento porque a CETURB está fazendo esse trabalho intensivo aí, junto com a Prefeitura de Cachoeiro e outras prefeituras, além da Polícia Militar, para poder conseguir tirar de circulação esses veículos irregulares. Vanderson. Obrigado. E o motorista ficou ferido no final da madrugada de ontem em um acidente na rodovia do Gavião, aqui em Cachoeiro. Pela manhã 3, caminhões guincho trabalhavam na remoção da carreta que ficou completamente destruída às margens da rodovia. Árvores e pastagem onde o caminhão foi parar ficaram cobertas pelo pó de calcário que se espalhou por todo o local. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite de sábado e segundo moradores aqui da região, o motorista vinha com o caminhão carregado de calcário dessa direção. Quando chegou aqui na curva, ele perdeu o controle da direção, deixando aí um rastro de calcário pelo asfalto. A carroceria acabou atingindo este poste e acabou indo parar às margens da rodovia. Fábio mora em frente onde aconteceu o acidente. Disse que tomou um susto por causa do barulho. Só escutamos um barulho, um barulhão alto. Aí levantamos correndo, que sempre acontece um acidente aqui e a gente fica assustado, né, com essa situação. Aí quando fomos ver, o rapaz já estava caído na pirambeira ali, preso, metendo as ferragens lá, impressou as pernas dele, ficou seguro pelo volante. Os moradores ali da frente ali ajudando ele, tentando atirar no ele. Aí veio duas ambulâncias, o SAMU e o bombeiro, tiraram ele e levaram para o hospital. O bairro ficou sem fornecimento de energia elétrica devido danos na rede. A cabine do caminhão ficou destruída e os prejuízos não foram maiores porque o veículo ficou apoiado em uma árvore depois de tombar. Há poucos dias, o motociclista perdeu o controle na mesma curva, bateu neste poste e foi parar no muro da casa de Fábio. E segundo ele, acidentes ali são constantes. Mas diariamente acontece acidente nessa curva aqui. É nosso patrão que já fez o pedido para fazer dois quebra-mola. E é muito perigosa essa curva aqui. Tem um ano que eu moro aqui, já deu muito acidente aqui já. Realmente quem trafega naquele trecho ali, né? Que é entre o antigo trevo da Coca-Cola até o parque de exposições, né? Para você que não conhece a região, tem que redobrar a atenção porque realmente são muitos e muitos acidentes, principalmente aqueles com vítimas fatais, como você viu aí na reportagem. E o pré-candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, o deputado federal Felipe Rigoni, cumpriu a agenda aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Numa visita à Rede Sim, ele fez um bate-papo com o repórter Natão Rodrigues e falou um pouco das ações do seu mandato. Vamos conferir. Oi, Vânia, só a gente está recebendo aqui no Roda da Cidade o deputado federal Felipe Rigoni, que está no primeiro mandato. Tem 30 anos, né? Mas aí já tem futuro aí de grandes voos aqui para o nosso Estado, aqui na política do nosso Estado, né, Felipe? Antes de a gente começar aqui, eu queria te agradecer pela presença aqui no Roda da Cidade, na TV Sim, e falar primeiro sobre a sua visita aqui para a nossa região sul, aqui para Cachoeiro, Felipe. Bom, nós viemos aqui hoje, né, fazer uma visita a Cachoeiro para entender melhor as necessidades da região, entender quais são os grandes desafios e ouvindo dar uma palestra aqui sobre desenvolvimento industrial junto ao pessoal da indústria de rochas, né, falando um pouquinho sobre como que a gente consegue desenvolver a indústria com a infraestrutura, com o barateamento da energia, com capacitação profissional para as pessoas, justamente para a gente melhorar o desenvolvimento regional aqui da região. E bacana disso tudo, que eu fiquei sabendo, que você está lançando um livro aí, né, muito legal. Conta um pouco para a gente desse livro. Esse livro foi uma provocação feita por um grande amigo meu, Eduardo Mufarregi, eu comecei a escrever o livro durante a pandemia, inclusive, e terminei, lançamos agora em maio desse ano, e o livro chama Sempre Uma Escolha, que conta um pouco da minha vida, né, da minha trajetória até chegar no parlamento, e as minhas experiências no parlamento, então, como foi a aprovação do marco legal de saneamento, como foi a época da reforma da Previdência, do Fundeb, passa toda a minha visão política, assim, de Brasil, para também passar um pouquinho para as pessoas, que Brasil é esse que a gente está vivendo, por que algumas coisas acontecem, na perspectiva de um cego na política. É, porque o pessoal acha que, pelo fato de ter uma deficiência, isso pode atrapalhar, mas muito pelo contrário, a gente vê que está fazendo um excelente mandato, né? Não atrapalha em nada, então eu convido todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, entrar na Amazon, no Submarino, ou qualquer livraria, o livro chama Sempre Uma Escolha. Agora, o Felipe, gente, tem 30 anos de idade, hoje, nessa segunda-feira, está completando 31 anos, né, Felipe? Parabéns aí! Mas, olha, ele é muito novo, já vai aí, tem essa intenção de concorrer ao governo do Estado, né, à pré-candidatura, a governador do Estado. Por que tão jovem aí, se tornar um governador aqui do Espírito Santo? A primeira coisa é que idade, para mim, não é critério. O critério é maturidade. E a minha trajetória me deu maturidade suficiente para alçar esse voo, para fazer essa ousadia, né? Eu tenho um mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford, já tenho um mandato de deputado federal com bastante resultado, então acredito que estou preparado. Mas a coisa mais importante, Natan, é que há 20 anos a gente troca entre as mesmas duas pessoas, Paulo Artunga e Renato Casagrande. Quando eu tinha quatro anos, eu tenho 31. Quando eu tinha quatro anos, o Renato já era vice-governador, né? E hoje eu tenho 31 e ele é governador. Então, assim, para mim, esse ciclo político acabou. E a gente precisa inaugurar um novo ciclo político para o Estado do Espírito Santo. Por quê? Porque os velhos problemas do saneamento, da saúde, da educação e da segurança continuam aí. A gente precisa de um novo modelo de governança desse Estado, de gestão desse Estado, para a gente avançar nesses problemas. Felipe, eu queria te agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Aqui na TV, sim, as portas estão sempre abertas. Volte quando quiser. A Cachoeiro também, a região sul. Passar um pouco de calor com a gente. Só um pouquinho. Obrigado, um prazer e com certeza estarei aqui muitas vezes. Obrigado a você. Olha, então, Anderson, está aí. A gente conversou agora com o Felipe Rigoni, que atualmente é deputado federal, mas está aí na pré-candidatura ao governo do Estado. Boa sorte aí, que dê tudo certo e seja como tem que ser, né? Obrigado, viu, Felipe, pela sua presença aqui. Vamos lá, eu só volto no estúdio com você. Só reforçando que esse é um espaço democrático que a rede sim abre aos pré-candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo. Sempre que tiver a visita aqui em Cachoeiro, nós vamos receber e levar para você o ponto de vista de cada um deles, as propostas nesse momento, para que você possa fazer a sua melhor escolha em outubro, quando acontecem as eleições 2022. E a seguir, três ficam feridos em acidente na famosa Curva da Morte em Cachoeiro. É já, já. De volta com o seu Telejornal do Sul do Estado, a gente segue falando da área policial porque um corpo foi encontrado das margens de um rio, dentro de um rio, na verdade, margeando o rio lá em Alegre. O Samuel está de volta com os detalhes desse caso. Pois é, Wanderson, esse corpo encontrado, ele é do sexo masculino, ele foi encontrado no Rio Braço do Norte, na zona rural de Alegre, na localidade de Sobreira, na manhã deste domingo. E a polícia civil foi acionada e a perícia também esteve no local e recolheu o corpo para o serviço médico legal aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a polícia civil, existe sim, Wanderson, a suspeita de que o corpo seja de um estudante da UFIS Campus de Alegre, desaparecido desde a última quinta-feira quando saiu de casa à noite e não retornou mais. Ainda, segundo a polícia civil, pela localização do corpo, as evidências levam a crer que realmente possa ser o estudante. Mas destaca ainda, Wanderson, que a confirmação só será possível após a realização da perícia no corpo e detalhes do estado em que o corpo foi encontrado e das evidências encontradas pela polícia não foram divulgadas para não atrapalhar as investigações. Agora, a polícia destaca que a confirmação só será possível após a realização da perícia nesse corpo e a suspeita é que seja esse estudante que está desaparecido desde a semana passada, né? E que a gente espera que esse desfecho não seja um desfecho tão trágico, pois a gente já pensa aqui no Ronda da Cidade, né, Wanderson Amorim? Como é que ficam os familiares no momento? Esse estudante que está desaparecido já há dias e agora a suspeita de que esse corpo possa ser desse estudante. A perícia é que vai dizer se realmente é ou não é esse estudante para tirar essa dúvida até mesmo dos familiares que estão desesperados por causa do desaparecimento desse estudante. Wanderson? É isso, vamos aguardar o desfecho desse caso. E um caminhão de lixo perdeu o freio na famosa Curva da Morte aqui em Cachoeiro. O acidente deixou feridos no final de semana. Confira na reportagem. Três pessoas ficaram feridas após um caminhão utilizado no transporte e coleta de lixo perder o freio na noite do último sábado e tombar no trecho conhecido como Curva da Morte na rodovia ES-164 no distrito de Soturno em Cachoeiro DI Tapemirim. De acordo com o Corpo de Bombeiros os ocupantes do veículo disseram que o caminhão apresentou falha mecânica e na tentativa de evitar o acidente com a perda do freio o motorista tentou acessar o pátio de uma empresa. Ele não obteve êxito de parar o veículo que despencou de um barranco e parou completamente destruído no meio da rodovia. As vítimas foram retiradas do caminhão sem a necessidade de uso de equipamentos de desencarceramento e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU para a Santa Casa de Misericórdia do município. O local é conhecido pela alta incidência de acidentes com mortes. Para tentar reduzir as ocorrências na região existe a promessa do governo do estado de construir uma rampa de escape semelhante a essa instalada em um trecho da BR-376 em uma serra no estado do Paraná. Note que o motorista da carreta sem freio entra na rampa e consegue parar o veículo evitando um acidente que poderia ser fatal. Apesar da promessa ainda não há uma data prevista para a implantação da área de escape na Serra de Soturno. Tomara que essa rampa seja instalada o quanto antes para evitar que mortes ocorram nesse local novas mortes tantas pessoas já perderam a vida nessa que já levou até o nome de curva da morte então é um anseio de quem trafega naquela região. Agora a gente muda de assunto até meio que é curioso essa notícia que a gente vai dar agora porque um boi desgovernado causou muita confusão durante o evento tradicional lá na cidade de Una. A confusão aconteceu na tarde de sábado um dos animais se soltou e correu depois outros animais que puxavam uma carroça também se assustaram pisotearam uma moto que já estava danificada no chão outra carroça tenta passar e os animais se desesperam ainda mais embolados com as duas carroças os animais dão trabalho para os peões a festa é tradicional no município o ponto alto é o desfile dos carros de boi pelas ruas da cidade esta foi a décima primeira edição que começou na sexta-feira o boi que fugiu foi capturado e levado para o pasto ninguém se feriu e segundo a prefeitura foram só danos materiais e a associação amigos do carro de boi vai ressarcir os prejuízos causados aos proprietários dos veículos apesar dessa confusão e desse susto ninguém ficou ferido e a associação responsável pelo evento falou que vai arcar com os prejuízos e assim a gente encerra o ronda da cidade de hoje obrigado pela sua audiência outras informações você confere em simnoticias ponto com ponto br nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às sete da noite a você uma excelente semana tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma